Não vou faltar, porque Deus com certeza vai surpreender você Vamos orar? Senhor, te damos graças por esta noite Obrigado por esta oportunidade tão importante, tão rica, tão preciosa De estarmos na sua casa O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia Pai, como igreja, nós oramos agradecidos pela porta aberta desta casa Obrigado, meu Deus, pelo trânsito e a liberdade que nós temos neste país para te adorar Obrigado por aqueles que já chegaram, foi o Senhor que os trouxe Pedimos por aqueles que estão a caminho, que possam chegar também em bom tempo para te adorar Pedimos por aqueles que gostariam muito de estar, mas não podem Que o Senhor os visite aonde eles estiverem agora E usa de misericórdia para com os teus filhos Os que vão acompanhar pela internet, de perto e de longe Que a mesma atmosfera que nos envolve aqui, os alcance lá Pai, fala conosco, abre o céu sobre nós esta noite Fala conosco, instrua-nos na tua palavra Nos coloca, Senhor, em posição de vitória sobre todos os nossos inimigos Por isso, nós oramos, como igreja, te agradecemos E aplaudimos o seu nome esta noite Em nome de Jesus Glória a Deus Vamos adorar ao Senhor Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém igreja? Vira para a pessoa que está do seu lado, atrás, na frente, dá um sorriso Para ele ou para ela Mostra que você está feliz com Jesus, amém? Deus é bom Vamos louvar ao Senhor Jesus, amém? Every praise is to our God Every word of worship with one accord Every praise, every praise is to our God Sing hallelujah, sing hallelujah to our God Glory, glory, hallelujah is to our God Every praise, every praise, every praise is to our God Every praise, every praise is to our God Every word of worship with one accord Every praise, every praise is to our God Sing hallelujah, sing hallelujah to our God Glory, hallelujah, glory, hallelujah Glory, hallelujah to our God Every praise, every praise is to our God Every praise, every praise is to our God Every praise, every praise is to our God Every word of worship with one accord Every praise, every praise is to our God Every praise, every praise is to our God Every praise, every praise is to our God Sing hallelujah, sing hallelujah to our God Amém. 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 Aplauda e glorifica o Senhor. Aleluia. Deus está neste lugar. Amém. Amém. Olha as palmas. Me ajuda. Alegrim-me quando me serve. Vamos à casa de Deus. Com sorriso nos lábios, adore o Senhor, adore Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus O que que acontece? Casa de Deus Não existe tristeza, não existe solidão Na casa de Deus só existe alegria, amor e comunhão Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria O meu Deus te pode ser Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria E a Jesus vou celebrar Eu amo a casa de Deus Alegrei-me, alegrei vocês Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Alegria que todo mundo me disseram Vamos à casa de Deus Na casa de Deus Não existe tristeza, não existe solidão Na casa de Deus Como existe alegria, amor e comunhão Eu vou cantar de alegria Eu vou gritar de alegria Eu vou cantar de alegria Com meus irmãos vou celebrar Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria E a Jesus vou celebrar Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria Eu vou pular de alegria Com meus irmãos você verá Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria E a gestão de celebrar Diga assim, olha Eu amo a casa de Deus Te adoramos, Senhor Aplauda e exalte o nome do Senhor Aleluia Deus está neste lugar, amém? Te adoramos, Senhor É bom exaltarmos o Senhor É bom estar na casa do Senhor, mais uma vez Nosso Deus é um Deus de vitória Nosso Deus é um Deus que cura Nosso Deus é um Deus Que tenha saúde nas mãos Dele E é bom estarmos aqui restaurados na presença do Senhor, amém? Ainda que os meus olhos Você já conhece, cante Não te possam ver Te posso sentir Sei que estás aqui Ainda que minhas mãos Não podem tocar Teu rosto, Senhor Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Oh, meu coração Pode sentir A presença Tu estás aqui Tu estás aqui Posso sentir Tua majestade Tua majestade Tu estás aqui Tu estás aqui Tu estás aqui Posso sentir Tua majestade Meu grande amor Tu estás aqui Aleluia Tu estás aqui, Senhor Se você pode Levanta as suas mãos Para os céus Começa a adorar ao Senhor Obrigado, Jesus Porque a Tua presença A Tua presença Está neste lugar Obrigado, Senhor Te adoramos, ó Deus Aleluia 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 Ainda que os meus olhos Ainda que os meus olhos Quanto posso ver Te posso sentir Sempre estás aqui Ainda que os meus olhos Não possam tocar Teu rosto, Senhor Mas eu sei que sei Sei que estás aqui Oh, meu coração Pode sentir Tua presença Tu estás aqui Tu estás aqui Tu estás aqui Posso sentir Tua majestade Eu sei que tu estás aqui Tu estás aqui Meu coração Pode contemplar Tua formos Tu estás aqui Tu estás aqui Tu estás aqui Tu estás aqui Posso sentir Tu estás aqui 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 Senhor Para curar Para libertar Para transformar Para transformar Tua presença 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 Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Parece que o mar não vai sair Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de ti A sua destra te sustenta e me faz prevalecer A sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Aleluia A sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistir O Deus do impossível não desistiu de mim Se você puder glorificar Glorifique o nome do Senhor Jesus Aleluia Ele não desiste de você Ele não desiste dos seus sonhos Ele não desiste dos seus sonhos O Deus do impossível não desistiu de mim O Deus do impossível não desistiu de mim Aleluia 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 Que me rendeja Olha o que você está dizendo adeus essa noite Assim, olha Tudo que há Eu quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não, 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 não importa Não importam as circunstâncias O que você vai fazer? Adorarei Somente a ti Somente a ti Jesus Eu te louvarei Só vocês Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Adorarei, adorarei, adorarei Somente a ti Somente a ti Jesus Eu te louvarei Meu Senhor Meu Senhor Te louvarei Não importam as circunstâncias Vou adorarei Vou adorar Vou adorar Vou exaltar Vou engrandecer Somente a ti Somente a ti Somente a ti Jesus Levante as tuas mãos lá em cima Se você pode em oração Levante as tuas mãos Feche os teus olhos Comece a falar com Deus Derrame o seu coração Na presença do Senhor Em amá-lo de toda a sua alma Se você é batizado Com o Espírito Santo É uma boa hora Para orar Meu Deus Em línguas estranhas Aí onde você está Eu quero que você forme Um pequeno grupo de oração Agora Comece por você Una a sua mão As mãos dos seus irmãos Aí agora Se você é batizado Como o Espírito Santo Quem tem ouvidos Ouça Olhe em línguas estranhas Agora Olhe em línguas estranhas Agora Adore ao Senhor Pastor Eu ainda não sou Batizado com o Espírito Santo Então receba agora Línguas estranhas Na sua vida E comece a orar Em mistérios com Deus Comece a liberar Através da sua oração Poder espiritual Agora Vamos falar com Deus Pai no nome de Jesus Nós estamos unindo Não só as nossas mãos Mas estamos unindo Também os nossos corações A nossa fé A nossa esperança Acreditando Senhor Que esta campanha Será uma campanha Diferente de todas as outras Uma campanha Com um poderoso Divisor de águas Na vida dos teus filhos Senhor Eleva o nosso nível Nesta campanha Há uma sensibilidade Tal Para que possamos Identificar Todos os nossos Inimigos invisíveis Senhor Eleva Eleva-nos agora Abre o nosso Entendimento Senhor E dá-nos as armas Que devemos Manter conosco Ao longo da trajetória Nesta vida Senhor Para o pai Para a mãe Para o casal Para a família Para a igreja Meu Deus Para o jovem Para o adolescente Venha agora Municiar A tua igreja Venha agora Capacitar O seu povo Senhor Nós gritamos Mil vezes Dez mil vezes Que a vitória É nossa Pelo sangue De Jesus Levanta-te Senhor Agora Caiam por terra Os inimigos De Deus Seja estabelecido O trono Do Senhor E mandaram A mocha De que Maduro Nossa Pai Em nome De Jesus Nós oramos Agora Aleluia Quantos podem Aplaudir O Senhor Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Coneiro Venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Coneiro Vencer Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Pra sempre Exaltado É Pra sempre Adorado É Pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 Jovem amados de graça Jesus Aquele que vive e reina para sempre E está presente no nosso meio Hoje aqui alguém pode dizer amém Levante a sua mão direita lá em cima comigo se você pode E diga assim Oh Deus Muito obrigado Pelo privilégio De estar assentado Ao lado De pessoas Tão especiais Para a minha vida Se o que você disse é verdade Antes de você se assentar Abraça aí duas, três ou quatro pessoas Tem gente que entrou aqui aflito Abatido, angustiado Vai lá onde ele está Abraça ele E diga que bom Que você está aqui comigo hoje Agradeça ele Por poder fazer parte da vida dele E ele da sua Muito obrigado Por fazer parte da nossa vida Esta noite Você aqui no santuário Você pela internet De perto De longe Deus te abençoe Aí onde você está Que o Senhor Lhe alcance Nesta mesma atmosfera Porque nós vamos Vencendo em vitória Rompendo em vitória Para a glória de Deus Diga graças a Deus Toma o seu assento Depois que você Cumprimentar alguém Duas, três, quatro pessoas Diga que bom Que você está aqui Que bom que você Faz parte da minha vida Nesta noite Queridos Nós estamos começando Uma campanha muito importante E você Especialmente você Que veio hoje No primeiro dia Faça o que for necessário Mas permaneça até o final Esta campanha Ela tem Já uma ação de Deus Diferente em favor dela Diga graças a Deus Graças a Deus Deus de milagres Queridos Vamos receber Para nos ministrar A palavra de Deus Nosso pastor Pastor Wagner Da Costa Quantos podem Aplaudir a Jesus Glória a Deus A vitória é nossa A vitória é nossa Graças a Deus Queridos Eu quero louvar Ao Senhor Saudar a todos Com a gloriosa E maravilhosa Paz do Senhor Jesus Amém Agradecer a Deus Por esta oportunidade Tão linda De estar na casa dele Quero agradecer a você Que atendeu o convite A você que Levou a sério Esta nova campanha Uma coisa querido É as pessoas Querer conquistar A segunda É buscar a conquista Muita gente quer Muita gente quer Mas se possível É de graça Eu lembro que Há muitos anos atrás Eu conheci um pastor Ali que passou Ali nos Estados Unidos E Deus usava ele E dente de ouro Aparecia na boca de pessoas E apareceu mesmo E aí a gente empolgado Eu estava no meu trabalho E cheguei para Pessoas que estavam lá Eu digo Olha Aparece lá na nossa igreja Deus está fazendo Coisa maravilhosa É poderosa Deus está dando Dente de ouro Ela é mesmo Mas ele Ele coloca assim Na nossa mão Não Ela não queria um milagre No dente Ela queria o ouro Na mão Então quer dizer Se tiver na mão Eu vou Se não tiver Para mim não Meus dentes Estão ok As pessoas querem conquistar Mas elas querem Moleza E batalha espiritual Já fala É batalha Não é resort espiritual Não é recreio espiritual É batalha espiritual Quantos dizem amém Quero convidar a você Para estar de pé Eu tenho certeza Que esta nova campanha Vai fazer um grandíssimo efeito Na sua vida Aqueles que acreditam Diga glória a Jesus Abre a sua Bíblia sagrada Em Efésios Capítulo de número 6 Aí está Sete semanas Triunfando Sobre inimigos Invisível Batalha espiritual Todos encontraram Efésios capítulo de número 6 A partir do versículo de número 10 Graças a Deus Graças a Deus Diz No demais irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Armadura de quem? De Deus Para que? Para que possais estar firme Contra as astutas ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra carne e sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espiritual da maldade Nos lugares celestiais Portanto Tomai Toda a armadura de Deus Para que possais Resistir no dia Mal E havendo feito isso Tudo Feito tudo A ficar Firme Graças a Deus Pai Aqui está a tua palavra Nos momentos que vamos Ministrar Senhor Eu quero te agradecer Pelo privilégio Mestre Encontra caminho Em nossas vidas Encontra lugar Em nossas mentes Em nossos corações Destitui Senhor Toda brecha Partícula Que porventura O inimigo Possa ter dominado Em alguma forma E eu quero te pedir Que haja Senhor Nesta noite Neste princípio de campanha Já teus filhos Saindo Com vitória Senhor Sabendo Quem está Combatendo Com quem eles estão Combatendo Por isso Eu te agradeço Por aquilo que o Senhor Já vai fazer Em nome de Jesus Todos dizem amém Podem assentar-se querido Aqui nós vimos O apóstolo Paulo Amado Depois de falar Do propósito eterno De Deus Em nos salvar Ele também Ele afirma Que o Espírito Santo Presta atenção Disso Nos sela Nos sela De que? Para o dia da redenção Depois de falar Que Deus Nos arrancou Da morte espiritual Depois dele Ele falar Que Deus Nos colocou E nos fez Assentar Nos lugares celestial Depois dele mostrar Que devemos viver Em unidade Santidade E plenitude Do Espírito Santo Depois de falar De paz Na família No trabalho Ele também Nos mostra Um campo De batalha A vida cristã A vida cristã Querido Não é uma chácara De férias Esse é um grande erro As pessoas Vem do mundo Vem das trevas Vem para a luz E aí como foi pregado Domingo Não sabe o que fazer Com a luz Ele não sabe O que fazer Com a luz Então A realidade é A nossa A vida cristã É um campo De batalha Não é Uma ilha De descanso É uma arena De luta Você tem que entender Da onde vocês Vieram Da onde nós Saímos E entender Que para permanecer Aonde nós Conquistamos Tem que lutar Uma coisa É você ganhar Trabalho Outra coisa É você permanecer No trabalho Uma coisa É você adquirir Bens Outra coisa É você ter sabedoria Para administrar Os bens Porque se você Não sabe administrar Você perde O que ganhou Se você não sabe Cuidado de tem Com aquilo que você Conquistou Você perde É por isso Que casamento Se desfaz Amizade Se desfaz Ministério Se acaba Porque começa Mas não sabe Administrar A vida espiritual Não é diferente Querido Nós temos Que ter Cuidado Porque Nós verdadeiros Saber Temos que saber Com quem Nós estamos Lutando Com quem Nós estamos Brigando Muitos Estão Perdendo Seu tempo Virando A sua Metralhadora E mandando Bala Na esposa Mandando Bala No esposo Ele está Lutando Contra os Filhos Ele diz Que o filho É a cruz Dele Ele diz Que é É o patrão Que não presta É esse pastor Que não serve É este líder Ele está Atirando em todo mundo E não está sabendo Quem é o inimigo Sua luta Não é contra a carne Ou seja Amigos E nem é contra o sangue É a sua família É contra as hostes espirituais Da maldade Quantos dizem amém Duas coisas Que nós temos Que Duas Atitudes perigosas Em relação A esta batalha Na realidade Querido Ela só Começa hoje Ela não termina hoje Então Nós vamos ter Sete semanas Para falar sobre isso Se eu fosse você Porque eu vou fazer isso Eu vou estar aqui Todas elas Ou pregando Ou sentado Para glorificar E procurar saber Aonde eu vou É É É Conquistar Primeira coisa Atitude perigosa Com relação As nossas A batalha O problema é Subestimar O inimigo Cuidado Muitas pessoas Estão dizendo aí O diabo é um desdentado Cuidado Ele Ele é um cachorro morto Não é não Ele não é nem desdentado Ele não é nem um cachorro morto Ele não Você tem que cuidar Tomar cuidado Porque ele não veio Para brincar Ele veio Para matar Ele veio Para roubar Ele veio Para destruir Sabe Se você não conhecer O poder E a sua estratégia A sua malignidade Muitos não acreditam Nem mesmo Na existência Do diabo E pensa Que ele é uma ideia Um fantasma Irreal Ele pensa Na realidade Que o diabo É aquela pessoa Que está te perturbando O diabo É o seu marido O diabo Está na vida Da sua esposa O diabo Está aqui Está ali Eu não vou nem longe Enquanto no início Dezessete anos atrás Nós tínhamos um trabalho Numa casa E como o trabalho Começou a crescer 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 Nunca mais me esqueci Isso O trabalho começou a crescer E nós viramos Para a pessoa Que nós tínhamos Um trabalho na casa E disse Olha Nós precisamos levar Esse trabalho Para a igreja Porque já não cabe Mais pessoa aqui dentro Vamos fazer um culto Na igreja Vamos colocar mais um culto Na igreja E uma vez Eu vi ele Ajoelhado Orando Dizendo Jesus Não deixa o diabo Fechar esse trabalho Então quem era o diabo? Ele não entendeu Que a gente Tinha que crescer E estava mirando Mirando A metralhadora Para o pastor Que estava enxergando O crescimento Nós temos que tomar cuidado Primeiro Não subestimar o inimigo Segundo Também não superestimar o inimigo Falar Sabe Falar mais do diabo Do que de Deus Tem gente que só fala do diabo 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 É o diabo É o sangue É o demônio Esse é o satanás Esse é isso Não, não, não Meu irmão Ei Pelo amor de Deus Ei Assim como a gente tem que ter Estratégia Para não subestimar A gente também tem que saber Para não superestimar Porque o leão Da tribo de Judá É Deus Fala em Deus Glófone Vica o nome de Deus Usa o nome de Deus Fala do poder de Já Em Jesus Cristo Sabe A Bíblia diz Que Cristo já triunfou Sobre o diabo A Bíblia diz Que o diabo Ruge como o leão Mas não é o leão Então Agora Como vencer A nossa batalha espiritual Querido É para isso Que vocês vão estar vindo Primeiro lugar Você precisa saber Quem não é teu inimigo Primeiro lugar Quem não é teu inimigo Olha para essa pessoa Que está do teu lado aí E um já vai olhar Até para o esposo E para a esposa Pode olhar mesmo Dei problema Diz Não é você meu inimigo Pode olhar para o teu irmão E a tua irmã Diz Não é você meu inimigo E nem eu sou teu inimigo Diz para ele Diz para ele Você não é meu inimigo Eu não sou teu inimigo Ei É esposa Eu sei que de vez em quando Sai alguma discussãozinha Ei esposo Eu sei que de vez em quando Sai Mas não é o teu inimigo Ela é tua esposa Ela é teu esposo Vocês tem juramento Vocês tem palavra de juramento Um para com o outro Conhece quem não é A Bíblia diz que a nossa luta Não é contra a carne Ou sangue Mas contra o diabo Seus demônios Eles sim são os nossos inimigos E não as pessoas Não obstante O diabo pode usar pessoas Mas cuidado Para você não brigar com pessoas Pensando que está brigando Com o inimigo Diabo Diabo Meu irmão Se diabo saísse com couro Eu já tinha batido Mais de meia dúzia Eu já sapecava No cinto E batia de fivela Acertava com aquele Two by four E por quina Na quina Mas não sai O inimigo não sai Não adianta você olhar Para as pessoas E dizer Sabe Eu vou sentar a mão Na sua Não funciona assim Não funciona A nossa luta Não é contra a carne Nem o sangue Muitas das vezes O diabo Nos faz virar Contra as pessoas Odiarmos Agredimos Nos ferimos Atacamos Essas pessoas Nos cansamos E não matamos Nos cansamos E não vencemos Quantos conhecem Essa história Diga amém Amém Nós precisamos saber Verdadeiramente Virar as nossas armas Contra os nossos Verdadeiros Adversários Eu sei que Essa palavra Provavelmente Vai ter que dividir Em dois Domingos que vem Perdão Quinta-feira que vem Vai ter outro pregador Pastor Benhu Vai estar pregando Na próxima Quinta-feira Não nessa quinta Meu irmão Ney Perdão Já tem O que não falta É guerreiro aqui O que não falta É guerreiro Para lutar Então queridos Agora Não podemos fazer Do nosso inimigo Sabe Aliado do inimigo Nós temos que tomar Muito cuidado Quem é o nosso inimigo Primeira forma De vencer ele É conhecer a natureza Do seu inimigo Quem é teu inimigo Quem verdadeiramente O diabo O nosso inimigo Ele tem vários nomes Ele mostra a sua Faceta Ele é chamado De diabo Ele é chamado De satanás Lúcifer Antiga serpente Dragão Beelzebú Apolião Abadão Inimigo Adversário Acusador Tentador Maligno Pai da mentira Assassino Deus desse século Príncipe da protestade Do ar Seu currículo É extenso E terrível Quem é ele E tem mais O diabo Não age sozinho É incrível Como o diabo Tem orde Na sua desordem Se eu te falar Uma coisa Você vai se arrepiar E eu vou falar Quando o gadareno Quando Jesus Encontra para o gadareno E pergunta para ele E diz assim Qual é o teu nome? O demônio Falou com orgulho Pela boca dele O demônio disse Nós somos Eu me chamo Legião Irmão Escuta Escuta Essa foi uma Das palavras Mais ofensiva Que o diabo Falou para Jesus Irmãos Olhem para mim Não percam Sua atenção Por que ofensiva? Quem está imaginando Isso sou eu Quando o diabo Diz para Jesus Quem ele era Ele disse assim Eu sou Nós somos a legião O que significa isso? Ele está dizendo assim Legião O que significa legião? Era mais ou menos Era o nome dado A um batalhão romano A um exército romano Que qualificava mais ou menos Entre seis mil Soldados Uma legião romana Dava mais ou menos Seis mil soldados E quando ele usa Essa terminologia Dizendo o que é Legião Sabe o que ele estava dizendo Para Jesus? Nós somos Fardado por igual Nós usamos A mesma farda Nós usamos A mesma arma E tem mais Nós não nos dividimos Entre nós Nós não nos guerrimos Guerriamos Entre nós Nós guerriamos Sabemos Quem nós guerriamos Em outras palavras Ele estava tentando Falar para Jesus O seguinte Abre o olho Com a igreja Que você quer abrir Porque Eles vão dizer Que são Mas eles vão Guerriar Um Quem está dizendo Isso sou eu Um contra o outro Você vai ver Nós aqui Como legião Nós Eu diabo Nós somos iguais Nós lutamos Pelo Nós queremos Destruir o mesmo Alvo Agora A igreja Vai querer Destruir Um ao outro Quando ele estava Dizendo Somos legiões Nós usamos A mesma farda Você vai ver Em outras palavras E a sua igreja E seus discípulos Que um fica Querendo se achar Que um é maior Do que o outro Quem é que vai Sentar na esquerda Quem é que vai Sentar na igreja Quem é o maior Quem é o mais bonito Não Nós não temos maior Nós somos legião Nós somos iguais A gente não compete Entre nós A primeira coisa Que eu tenho Que entender É quem é o meu amigo E dentro da igreja A Bíblia nos diz Que nós não somos muito Nós somos um No amor de Jesus Nós somos um Não tem uma E se nós somos um Eu não brigo Contra mim mesmo Nós não somos cão Que corremos Para tentar morder A nossa cauda Nós somos um Nós protegemos Um ao outro Nós oramos Um pelo outro Nós somos um Aleluia Glória a Deus Eu preciso saber Quem é O meu inimigo Meu inimigo Não é a minha esposa Meu inimigo Não é minhas filhas Meu inimigo É o diabo Meu inimigo Não é a liderança Da igreja Meu inimigo Não é aquele diácono Que está fraco Meu inimigo Não é aquele irmão Que precisa de força Alá baixando Dará bagaia Se ele está fraco Ele não é o diabo Eu vou orar por ele Eu vou pedir Deus Graça para a vida dele E se ele não está agindo Bem dentro da igreja Eu vou pedir Deus Que mude ele Eu vou orar em favor Porque nós somos Um dentro da igreja Aleluia Meu inimigo Não é você Rapaz Estou falando mal Do senhor Ele pode estar sendo usado Pelo inimigo Mas não é o meu inimigo Meu inimigo É quem está usando ele Não é ele Não adianta Eu vou bater nele Vou matar ele O diabo Sai dele E vai para outro E vai continuar Te atarsanando E você vai ficar lutando Com um Com o outro Irmão Deixa eu dizer uma coisa Você vai casar com 20 E não vai acertar nenhum Irmão Alguém acredita Que Deus está nesse lugar Alguém O que eu tenho que fazer Eu tenho que saber Quem é o meu inimigo Eu preciso saber Quem é o meu inimigo Eu vou ter 20 patrão E nenhum dele presta Eu vou ter sócio E nenhum dele presta Eu vou fazer 50 filhos E todos eles não prestam Sabe por quê Eu não estou sabendo Me achegar a Deus Eu não estou sabendo Reconhecer quem é Deus E muito menos Quem é o meu inimigo Aí Nós vimos igreja Lutando contra a igreja É crente se virando Contra crente É marido contra esposa É esposo contra esposo É pai contra filho E filho contra pai Ah Se soubesse Que o inimigo Verdadeiramente É invisível Mas é muito mais fácil Nós querer brigar Com aquilo que vemos Do querer realmente Pagar o preço Para lutar Com aquilo que nós não vemos Inimigos Invisíveis É mais fácil Eu brigar contigo Alírio É mais fácil Eu brigar com um irmão Outro irmão E verdadeiramente Não querer brigar Com o verdadeiro inimigo Nossos inimigos São invisíveis Queridos Esse assunto Eu vou dividir em dois Vocês aceitam Pode dizer amém Porque eu preciso Ela não vai terminar hoje São sete semanas E se eu fosse você Faltava nenhuma Não faltava nenhuma Eu preciso conhecer Eu vou só Eu só vou conhecer Na natureza Do seu inimigo Quem é o meu inimigo Quem é E eu preciso saber O diabo não age Sozinho querido Ele sempre vai Querer usar alguém Pastor Já vieram pra mim Pastor Como é que o senhor Consegue abraçar Fulano Como é que o senhor Consegue abraçar Ciclano Se eles falam mal Do senhor Eu digo A atitude dele Não vai determinar Quem é Qual vai ser A minha atitude Eu não vou deixar O inimigo Que usa ele Tirar a fé Que existe em mim Fazer eu descer Da onde eu estou lutando Ei Ei Eu vou te dizer A tua luta É muito grande Ou seja A construção Que tu está fazendo É muito grande Pra você se descer A esta pequinhez A essas coisas Pequenas Não Você está no alto Então você está no lugar alto Não diga pra essa pessoa Que está do teu lado O teu lugar é alto Não abaixe Não abaixe Não abaixe Teu lugar é alto Eu fico olhando Eu fico olhando Neo e Rony Eu fico olhando Aonde estaria esta igreja Se eu desse conversa Há dez anos atrás Ah Eu fui chamado de menino Eu fui chamado de inculto Eu fui chamado de criança espiritual Eu fui chamado de ser experiência Eu fui chamado de tudo quanto era nome Mas eu não descia do muro Meu inimigo Eu sei quem ele é Eu sei quem ele é Eu não vou brigar com o homem Meu inimigo é invisível Eu vou Ali dá pra duas ou três mensagens Se Deus permitir Vou dar só uma pra você Inimigo é invisível Eu estive numa situação Não muito tempo atrás Que estava querendo tirar a minha paciência Querendo me empurrar Pra beirada E eu estava vendo que eu estava Me nervando com aquilo E eu estava observando Que aquilo estava querendo me dominar Quando eu vi que eu podia Perder a cabeça O dia que se perder a cabeça Tu perdeu toda a razão O dia que tu perder a cabeça Você vai perder toda a tua razão Porque você não está trabalhando com fé Está trabalhando com sentimento próprio Quando eu vi que as coisas Iam tomar um sentido Virei minhas costas E fui embora E à distância Levantei a minha mão E disse Já te vi demônio Eu já te vi Agora Senhor Conheço o teu nome Que tem poder Irmão Eu não sei o que eu fiz Eu torci o pescoço E eu trinquei o dente E falei pra Deus Deus Tu tem falado comigo Que o teu nome tem poder A tua palavra me diz Que há poder No sangue de Jesus Então Se eu tenho aprendido Se eu tenho pregado E se eu tenho lido Que o teu nome tem poder Agora Faça valer a tua palavra Faça valer o teu nome Faça valer o teu sangue Eu repreendo Demônio Eu te repreendo Sai Iramanagashaya Sai Eu estou te repreendendo Sai Eu estou te mandando No nome de Jesus Sai Deus Faça valer a tua palavra O demônio Foi assim Se você vai aplaudir Aplaude a Jesus Saiu Caiu Sabe por quê? Eles queriam que eu voasse No pescoço O diabo quer que você Voa no pescoço O diabo quer Mostre que tu é A mamãe da casa O diabo quer Mostre que tu é O poderoso O demônio quer É que você Mostre que é você Quando você tem que mostrar Que é ele Quem é teu inimigo Esteja de pé querido Chama Na gaia Eu vou triunfar Sobre os meus inimigos Mas eles são invisíveis Alamashandarabagaya Eu queria que você A partir de hoje Não levantasse nunca mais A mão contra ninguém A não ser Contra para o diabo E na autoridade Do nome que você prega Do nome que você leu Do nome que te salvou Te transportou Da treva Para sua maravilhosa luz Três coisas Nessa pregação Eu quero deixar Para você Identifique Quem é teu inimigo E use três armas De palavras Nessa primeira semana Senhor Conheça o teu poder Senhor Conheça o poder Que há no teu nome E Senhor Eu conheço o poder Que há no teu sangue Diga só isso Para ele Irmão Mas não diga Jesus Não Eu conheço Eu tenho ouvido Eu tenho lido E eu tenho Crido Aí tu arremata Finalizando Dizendo Senhor Faça valer A tua palavra Faça valer A tua palavra Quando tu diz isso Faça valer A tua palavra Vem cá Felipe Vem cá Felipe Vem cá Felipe Não importa Eu sei que você Muscula Mas falando Fisicamente Tu é forte Fisicamente Realmente Você é forte Mas quando você Está de frente E você diz assim Senhor Eu sei Que há poder No teu nome Senhor Eu sei Que há poder No teu sangue Senhor Eu creio Quando tu diz Faça valer A sua palavra Olha o que Deus faz Deus tira você Da frente Agora ele entra Você acredita Eu vou lutar Por você Eu vou brigar Por você Eu vou entrar Na tua Porque você Acredita em mim E eu vou fazer O meu nome valer Na Araba Surianda Labagai Eu vou fazer O meu nome Valer Na sua vida Se tu crer Quem é teu inimigo Eu luto Só os que eu tenho Único Tenho poder Termino Eu quero te pedir Você que está fazendo Vai fazer esta campanha Vem à frente Vem à frente Vem à frente Vem à frente Depois que eu descobri Que eu não sou dono Da igreja Eu nunca mais Briguei Eu não brigo Com pastores Eu não brigo Eu não brigo Porque a igreja É do Senhor Você é do Senhor Você é do Senhor E o inimigo Ele diz Essa batalha Não é sua Chacataraba Surianda Labagai Essa palavra Ela é minha Sou eu que vou entrar Na sua batalha Mas eu quero saber Até que ponto Você confia No meu nome Até que ponto Você quer que venha Valer o meu nome A partir de hoje Você já começa a ver Que o teu inimigo Não é o teu pai Teu pai e tua mãe Que é o melhor Para você Eles podem parecer Que é chato Mas o chato É para que você cresça Abençoado A tua briga Não é teu marido A tua briga Não é a tua esposa A briga Não é o teu filho A tua briga É contra a potestade É contra o principado É contra o maligno Contra ele Há poder no nome de Jesus Contra ele Usa a arma do sangue de Jesus Saiba quem é o teu inimigo E lute Na direção certa Semana que vem Não Mas na próxima Nós vamos falar De ferramentas Nós vamos falar Mais sobre isso Muitas das vezes O nosso inimigo Maior Somos nós mesmo Porque nós queremos Dar vazão A nossa carne Ao nosso eu Ao nosso tempo Eu quero fazer No meu tempo Não é o teu tempo É o tempo de Deus Quando eu me meto No meu tempo Eu desfaço Com o tempo de Deus Em nome de Jesus Eu quero que você ora E pede Senhor Me dá sabedoria A cada dia Para discutir Com o inimigo Mas Com as armas Corretas Me livra Deus Diga me livra Deus Me livra de brigar Com quem não tenho Que brigar Me livra De me revoltar Com quem eu não Tenho que me revoltar Me livra De Levantar Confusão Com quem não devo A minha luta diz Terra machaca Terra bagaia Desde que você Aceitou Jesus A tua luta É contra o inferno A tua luta É contra a carne A tua luta É contra a potestade É contra o principado E se você usar As armas Corretas Você não perde uma Você não vai perder uma Você não vai perder uma Senhor em nome de Jesus Da sabedoria A teus filhos Essa é a tua igreja Esta é a tua noiva Da sabedoria A tua noiva Cobre ela Com teu sangue Cobre ela Com a tua graça Cobre ela Com o teu poder Ah Deus Trazendo a dona Trazendo a dona Verdadeiramente Quem é o nosso inimigo Senhor não nos deixe Gastar força Não nos deixe Gastar energia Contra o meu irmão Contra a minha família Não me deixe Gastar energia Contra a igreja Contra a liderança Não me deixe Gastar energia Com o inimigo Que não é inimigo Ao contrário Às vezes Eu estou lutando Contra amigo Pensando que é inimigo Às vezes Eu estou matando Destruindo meu amigo Mas quando penso Que é inimigo Agora a partir de hoje Une força Soma força E junto Luta contra o verdadeiro inimigo Marido Esposa Se ajude E lute Contra o verdadeiro inimigo Família Se une E lute Contra o verdadeiro inimigo Pai no nome de Jesus Caia-se por terra Caia-se por terra Todos os inimigos de Deus Caia-se por terra Estremecer Todos os inimigos de Deus Seu povo se abriu Dê um aplauso Nada vencerá Seu grande amor A morte Dê um abraço Na tua esposa Dê um abraço No teu esforço Dê um abraço No teu irmão Ele Dê um abraço E diz Seu povo Lá vamos ver Pra sempre Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ele vive Ele vive Ressuscitou 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 Pra sempre Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Vamos Podem Aplaudir A Jesus Aplauda bem forte Ao Senhor Estenda a sua mão Na direção Da sua casa Fica em pé Um pouquinho Fica em pé Um pouquinho Estenda a sua mão Na direção Da sua casa Diga assim O sangue de Jesus Tem poder Diga A vitória é minha Pelo sangue De Jesus Diga A minha família Não são meus inimigos A minha família Não está contra mim Diga Hoje eu entendi Diga O sangue de Jesus Tem poder Quantos podem Aplaudir A Jesus Por isso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tem alguém Nos visitando Hoje pela primeira vez Dá um sinal Com a mão Assim Se tem alguém Aí Nós já vamos Ofertar E dizimar Na casa do Senhor Se tem alguém Dá um sinal Tem alguém Olhando daqui São todos da casa Glória a Deus Queridos Atenção Nós seguimos Com os nossos serviços Normais Sexta-feira Sigo de oração Da família A partir das 7pm Já está em atividade Os adolescentes Também estarão reunidos Sábado A partir das 7pm Também Os jovens CFN Jovem Estarão em atividades Domingo 5 horas 5pm Nós estamos em oração E às 6pm Nós temos um culto Poderoso da família Atenção homens Homens Há uma vaga De emprego Para homens Por favor Dá uma olhadinha Lá no mural Na entrada Do nosso templo Próximo A livraria Olhe lá De repente Se serve Para você Esse trabalho Tá bom Homens Há uma vaga De emprego Veja lá O contato O telefone Com quem você Precisa Falar Amém Vamos adorar a Jesus Com os nossos Dízimos E ofertas Debaixo dessa palavra Com alegria Quero que você Saia do seu lugar Agora Traga aí o seu envelope O seu dízimo Sua oferta Pastor Estou sem condições Venha ao Gazofilácio Toca nele E seja vitorioso No nome de Jesus Glória Eu Dá-me a tua graça Eu Dá-me o teu amor Eu Para ti eu cantarei Eu Dá-me a tua graça Eu Dá-me o teu amor Eu Para ti eu dançarei Graça está vindo Graça está vindo Está vindo Está vindo Vindo como chuva A cair Graça está vindo Está vindo Sobre mim Graça está vindo Graça está vindo Está vindo Está vindo Vindo como chuva A cair Sobre ti Graça está vindo Está vindo Sobre ti Eu recebo E eu Recebo a tua graça Eu Recebo o teu amor Eu Para ti eu cantarei Só mais uma vez Só mais uma vez Eu Recebo a tua graça Eu Recebo o teu amor Eu Para ti eu dançarei Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Uma Maria Alves Chega até aqui querida Consagra o Díssimo Missionária Para honra e glória Do nome de Jesus Aleluia Em cuja tua presença Estamos Queremos te agradecer Pai Pela tua doce presença Neste lugar Obrigada pela tua Doce palavra Paizinho Agora pai Quero entregar Senhor a cada um Paizinho Aleluia Que se levantou Rei da glória Para depositar a sua Oferta Aleluia Nestes gasofiláses Meu pai Para que nesta casa Rei da glória Haja sempre o mantimento Pai Abençoa cada um Senhor Que trouxe a sua Semente Rei da glória E paizinho Rei da glória Aquele também Papai Que não teve nesta noite Aleluia Para abençoar a tua Tua casa Senhor Abençoa Senhor Aleluia Por amor a teu nome Meu pai Abra portas de emprego Rei da glória Para que ele possa Também Aleluia Sustentar Sustentar Trazer meu Deus Para esta casa Pai Continuamente Senhor Abençoa Senhor Com toda sorte De bênção Pai A todos aqueles Meu Deus Nesta noite Que vieram a esta casa E não só vieram Mas trouxeram Aleluia Aquilo que é devido A este lugar Muito obrigado Pai Continua nos abençoando É no teu nome Que nós oramos Nesta noite Amém Amém E amém Que o Senhor Te leve Em paz Que o Senhor Te leve Em segurança Que a benção Do Todo Poderoso Seja contigo Que a palavra Ministrada Não somente Seja ouvida Mas que a palavra Ministrada Recaia No âmago Da sua alma E nunca caia No esquecimento Sabendo Que o nome De Jesus Tem poder E o Senhor Vela Para cumprir A sua palavra Desejo Para você No nome De Jesus Um continuar De noite De paz Um continuar De semana Na presença Do Senhor Te guardando Te protegendo Te abrindo Porta Fortalecendo Provendo A tua mesa Te dando Vida e saúde Eu quero Profetizar Em nome De Jesus Que ainda Esta semana Deus Abençoará A tua vida E a tua casa E você Terá Nesta noite Uma noite Tranquila E de paz E a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão A consolação Do querido E maravilhoso Espírito Santo Do Senhor Esteja Sobre a sua vida Esteja Sobre a sua casa Esteja Sobre a sua família Assim Eu te abençoo Em nome De Jesus E todos Dizem Amém Deus te abençoe Amém Amém Amém